Graças e Pais Amados, eu sou o Pastor Eliseu Lustosa e quero convidar você a se inscrever no novo canal Comunhão e Oração, tá? Você vai lá se inscrever, eu vou deixar o endereço aí desse canal. É um canal que nós iremos dedicar para comunhão e oração. Nós iremos orar junto com vocês, tá bom? Estamos num propósito de genjum e todos os dias nós iremos postar um vídeo de oração nesse canal e você entre lá, fique atento, receba oração, será uma bênção, tá? Te convido agora a se inscrever nesse canal, independente da hora que você está vendo, do dia, você pode ir lá e participar junto conosco desse propósito de oração. Todos os dias nós teremos comunhão e iremos orar junto com você. Comunhão e Oração. Corre agora que já tem um vídeo novo no canal. Comunhão e Oração.